E é estranha Mas a sua é, você caiu de cara do berço ou foi acidente de trem? MC Cabrita chega com o show das pavorosas E eu com isso? Ah, Jão, mas ninguém é perfeito, rapaz Com essa galera, é melhor pedir ajuda aos céus Desce Jesus! A praça é nossa nesta quinta, 15 para as 11 da noite no SBT